O que é que você quer? Eu quero falar contigo. Vem aqui. Você falou que queria falar comigo, me mostrar alguma coisa? Tabinha. Relaxa, primeiro. Hoje é dia de festa, é aniversário da minha mãe. Eu sei, sua mãe é um amor, me trata tão bem. Mas quem é que pode tratar você mal, hein? Me diz? Tem gente que não gosta de mim. Quem é um louco que não gosta de você? Sei lá, mas que tem eu sei. Vem aqui. Dá uma virada. Como? Assim. Uma virada de cor. Uma desfilada, entende? Ah, sei lá, mas por quê? Deixa eu te explicar. É... É... Eu sou dono de uma agência de modelos. Entende? Eu que escolho as garotas pra desfilar. Garotas que gostam de se mostrar, ganhar uma grana. Aí eu olhei pra você... E eu vi que você leva jeito. É. Então. Eu quero conhecer melhor você. Levar você lá na agência. Fazer umas fotos. O que é que você acha? Ah... Fala. Vem aqui. Não precisa ter medo de mim, não. Eu só quero dar uma olhada. É. Só pra saber se você serve pra esse trabalho. Ah, não. Eu não quero... Calma. Calma, Teominha. Eu só quero olhar. Se você tiver um corpo bonito, você pode ir. Ganhar uma grana preta. Não! Calma, Teominha. Vem cá. Calma! Calma! Paca de pira! Denis, fica de olho na garotada, porque meu pai viu que eles estão bebendo e ficou preocupado. Não se preocupe. Nós não estamos servindo álcool pra eles. Mas o senhor sabe como é que é? Eles pegam como é que a gente vai controlar? Não, não, não. Tudo bem. Sem problema. Mas, pelo amor de Deus, fica de olho, tá? Com licença. Obrigado. Daisy, vê pra mim um... O que foi, Teominha? O que houve? Não. Nada, não. É que eu vim na Tifora e eu me... Oi, tio. Tudo bom? O que tá acontecendo aqui, Felipe? Nada. Por quê? Você não tá aprontando nenhuma pra cima da Teominha, não, né, cara? Eu não fiz nada, tio. A gente só tava conversando. É, mas eu te conheço. Se você estiver aprontando alguma pra Teominha, eu te dou uma meia dúzia de cascuz e te coloco daqui pra fora, mesmo sendo a festa da sua mãe, cara. É, qual é, tio? Tá me estranhando? É, eu te conheço, rapaz. Conheça essa tua lábia. Conheça esse teu bico. Vai, circulando. Vai, 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 vai. Bobona. Perdendo a chance de se dar bem na vida. Sai fora, Felipe. Sai fora. Calma, Teominha. Vem cá, toma um pouco de água. Vem cá, você tá nervosa? Toma. Tá pálida. Sente só o meu coração. É, disparou. Obrigada pela água. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.